Essa é a Copa do Mundo, essa aqui é pra Neymar, Neymar Júnior estourado Ele é baladeiro, ele é artireiro, ele curte a balada, curte o funk da pesada E chega no meio do campo e faz um gol O mete bala Neymar, pá pá pá, o mete bola de gol, 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 gol O mete bola Neymar, pá pá pá, mete bola de gol, 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 gol O mete bala Neymar, pá pá pá, mete bala de gol, 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 gol MCR20, ele é baladeiro, ele é artireiro, ele curte a balada Ainda chega no funk e as novinha fica toda é pirada Chega no meio do campo, ele mete bola Neymar, pá pá, o mete bola de gol, gol, gol O mete bola Neymar, pá 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 pá, o mete bola de gol, 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 gol MCR20, mulher da Copa do Mundo